Salve, salve galerinha, bom dia, bom dia Vamos passar aqui pela cidade de Mauá da Serra No norte do estado do Paraná São 6h47 da manhã, movimento intenso Final de ano, a galera, tá todo mundo querendo passear Tá garoando, tá frio, tá com 19 graus Vamos deixar registrado aqui a passagem por Mauá da Serra Com certeza eu devo ter alguém Algum amigo por aqui também, amigo virtual Que curte o canal Diário de Mordo Que curte o Facebook Ou que alguém que já morou, tem parente por aqui É uma cidade muito bacana também Capital da... Da Mala, Mala Maia, tava escrito ali Milão Agora sim, agora o bicho pega Começa a aparecer os acidentes Turistas soltos com tudo que é lado brotando do chão Pra sair do interior e ir pro... Meus parentes da capital e pro litoral E chuva fina Isso resulta... Em velocidade, em ultrapassagem Isso resulta em muitos acidentes Tomara que não, né? Eu não peço a Deus que a gente ande tranquilo Mas... A gente que vai vendo aí a... O comportamento, né? Do pessoal Não é muito fácil não, viu? É inevitável Principalmente ultrapassagem Vamos lá, galera Vamos passar a cidade de Mauá da Serra É uma cidadezinha de interior Relativamente pequena Não querendo desmerecer Não querendo ser... Usar o termo prejorativo Olha que bonito essa palavra, né? De cidadezinha Mas é sim da forma... Agradável, né? Ela fica em cima de uma serra aqui Daqui a pouco nós vamos descer uma serrona aí Tudo fechado ainda Sábado de manhã Vésperas já de feriado Pouca coisa aberta Uma panificadora não aberta ali Pelo louco pra tomar um café, rapaz Ele não acha um... Um lugar que... Que me chamou a atenção ainda É que eu vou... Vou abastecer daqui a pouco Aí eu vou deixar pra fazer tudo lá Olha que bonito lá, ó Não sei se vocês veem ali no canto direito Um... Um santo ali Não sei que santo que é Um estado Um santo Um portal Mauá da Serra Agora fica perigoso, hein? Pista molhada Chuva fina Muito perigoso Visibilidade reduzida E o povo desenvolvendo velocidade De qualquer forma Passamos aí então, galera A cidade de Mauá da Serra No estado do Paraná Norte do Paraná Daqui a pouco é pra outra cidade aí Lá vamos pra frente, hein? Valeu, galera Um abraço aí Dá um joinha no vídeo aí Curte aí o canal Se inscreva Clica no sininho Comenta Faz pergunta pra mim Um abraço Olha como tá nebulinoso Tchau, tchau Tchau